A Luna tava aqui tirando a tela e acaba que rasgou o polarizer da minha tela Aí ela pergunta o seguinte Opa, você é tão bom se a gente conseguisse tirar isso aí com o fio Porque eu ia tirar com o ferro, inclusive o ferro tá no pé do vestido dela Podendo já queimar o vestido dela E eu digo, não dá pra tirar com o fio sim Tô ligando a separadora, tá ó Desligada a temperatura, já esquentei a minha tela A separadora tá desligada, o fio tá aqui que a gente vai utilizar E olha essa dica pra vocês aí O polarizer, galera, dá pra tirar no fio sim Igual vocês tiram no fio sem querer Quando às vezes você pega o polarizer todo Vocês conseguem tirar ele no fio querendo Se tira sem querer, tira querendo também Aqui é igual o do Chaves lá O Chaves não disse que foi sem querer, querendo Quem colocou esse negócio embaixo aqui? Foi você, não foi a Luna? Você tá parecendo um caminhão cheio de mola, né? Já virando pra um lado, ele vira pro outro Tá aí, ó Vamos colocar aqui E vamos fazer Vai jogando até quando chegar do lado de lá A gente vira Pronto Aí a gente vira o nosso fio Do lado contrário E aí a gente vem fazendo Essa triangulação Grava mais de cima aqui, ó Pra mim Tá aí, ó Olha essa dica aí De como você consegue tirar o polarizer no fio Assim como você tira sem querer Você também consegue tirar querendo Viu? Você pode vir triangulando o seu fio E vem fazendo Pegou aqui Saiu Pegou ali de baixo Vamos jogar ele pra baixo de novo Tá aí Bora finalizar aqui A gente dá a volta nele Pra vocês verem A dica é rápida Porque o processo É relativamente Simples Não é uma coisa de outro mundo Pra você fazer Eu não tô esquentando Do meu backlight Por isso é que ele tá pegando aqui Eu esquentei primeiro a minha tela Antes de esquentar o backlight E você vai ver Que a gente tirou 90% do polarizer Ficou um pouquinho lá Como que faz? Simples Joga o fio no polarizer E vamos tirar Joga o fio aqui no polarizer E vamos tirar Ah, mas sobrou só esse pedacinho aí Como é que vai fazer Pra tirar só esse pedacinho? Você pode fazer a entrada do fio Ou você pode fazer só isso aqui, ó Vral Telinha limpa Sem o polarizer E a tela 100% funcional Espero que vocês tenham gostado dessa dica E foi especial pra minha aluna Louracel Valeu